Fala sério cara, fala sério. Então quer dizer que você quer investir nos Estados Unidos na terra do Tio Sam, de Wall Street e dos filmes de Hollywood que sempre acabam com um final feliz, certo? Mas peraí, você está fazendo isso através de instituições financeiras brasileiras que dizem que investem nos Estados Unidos? Meu amigo, vamos bater um papo. Isso é tipo dizer que você visitou Paris só porque comeu um croissant na padaria de esquina, ou que treinou com o Cristiano Ronaldo só porque jogou uma pelada usando uma chuteira da Nike. Não é bem assim que a banda toca. Você está perdendo o que torna o mercado americano tão especial, que é a segurança jurídica, as oportunidades únicas de investimento e claro, aquele gostinho de American Dream ou sonho americano. Já ouviu falar? E você, acha que está se protegendo de riscos políticos e econômicos do Brasil? Não, realmente não está. Você está só adicionando o intermediário que também está sujeito a todas as questões de governança em segurança jurídica e, adivinha, em vez de fugir do problema, você está dando uma volta enorme e caindo no mesmo lugar, achando que está investindo nos Estados Unidos e não está. Então, qual é a solução? Pula fora dessa roubada e invista direto nas instituições financeiras dos Estados Unidos. Isso mesmo. Procure por profissionais americanos que falem português, que entendam as leis locais, que morem aqui e possam te orientar de verdade como investir como estrangeiro no maior playground financeiro do mundo. Assim você vai de fato fazer parte desse sonho americano, porque acreditar que você está investindo nos Estados Unidos, enquanto põe seu dinheiro em uma empresa brasileira, é tipo acreditar que você vai ficar saradão só de olhar para a academia de ginástica. Não vai rolar. Então, está esperando o que? Bora fazer esse dinheiro cruzar a fronteira de verdade e correr livre, leve e solto na terra do tio Sam. E aí, vai continuar acreditando em contos de fadas ou vai fazer parte da realidade? Você já parou para pensar que investir em uma instituição brasileira que diz que investe nos Estados Unidos é como comprar um iPhone de camelô e achar que tem garantia da Apple? Essas empresas são basicamente como um cover de uma banda famosa. Pode até ser divertido por um tempo, mas não chega nem aos pés do original. Você quer correr o risco de descobrir que aquele investimento americano era só um lobo em pele de cordeiro? Porque, meu amigo, nem tudo que brilha é ouro. Às vezes é purpurina mesmo. Você quer purpurina ou quer o tesouro de verdade? Então, não perca mais tempo jogando esse jogo de faz de conta. Mercado financeiro não é lugar para a conta da carochinha. Procure instituições financeiras legítimas nos Estados Unidos, com consultores que falem a língua de Camões e que te entendam mais do que o tradutor do Google. Porque, vamos ser sinceros, se você quer surfar, tem que ir onde tem onda. E as melhores ondas estão rolando aqui nos Estados Unidos e no Havaí, enquanto você ainda está aí nessa piscina de bolinha achando que está pegando jacaré. Então, que tal trocar essa ilusão por um pouquinho de realidade americana de verdade? Bora lá, deixe o conto de fadas e entre no verdadeiro mundo realmente mágico de Wall Street, o mercado financeiro americano. Vai ficar nesse faz de conta ou vai arregaçar as mangas e investir de verdade onde o sonho americano acontece todo dia? A escolha pode ser sua, mas eu que moro aqui, vivo aqui, invisto aqui e sou licenciado pelo mercado americano para orientar pessoas a investir, eu sei qual é a opção mais inteligente. Ah tá, você ainda não concorda comigo, então saiba, investir nos Estados Unidos através de uma empresa brasileira é tipo dizer que fala inglês mais fluente só porque sabe cantar Happy Birthday to you, ou conta até 10 em inglês, 1, 2, 3, 4, 5. É a mesma coisa. E vamos falar sobre diversificação, essa palavra mágica que é estratégia de proteção de investimento. Você acha mesmo que está diversificando seu portfólio só porque colocou o dinheiro numa empresa brasileira que vai dizer que vai investir nos Estados Unidos? Isso é tão diversificado quanto comer arroz e feijão dizendo que é culinária internacional só porque você colocou um sachê de ketchup do lado. Saiba que há uma grande diferença entre estar num show da Beyoncé no Madison Square Garden e assistir um cover dela no karaokê da sua tia. Um deles te deixa perto da realeza da música e o outro te deixa, bem, perto da sua tia e de uma possível decepção no dia seguinte. Você que escolhe. O fato é que se você quer estar na NBA, na liga de basquete americano, não pode ficar jogando basquete no quintal de casa e achar que está pronto para enfrentar o Lebron James. Você precisa estar na quadra certa, com as regras certas e, adivinha, no país certo. Então chega de brincar de faz de conta, de achar que um investimento maquiado vai te dar os mesmos retornos e a mesma segurança que você teria se estivesse investindo diretamente no país do tio Sam. Então, é isso aí. Se você quer jogar no time dos grandes, você precisa estar onde os grandes estão. Chega de ficar na arquibancada achando que está em campo. Vamos lá. Pegue seu dinheiro e faça ele brilhar na terra das oportunidades. Investir nos Estados Unidos através de uma empresa brasileira é como colocar rodas esportivas e um adesivo da Hot Wheels no seu Fusco a 78 e achar que agora ele é um Porsche. Ah, sim! Agora você está pronto para a Fórmula 1, pode ligar para o Lewis Hamilton e desafiá-lo para uma corrida. Você conhece aquele ditado que diz que, se algo parece bom demais para ser verdade, é porque provavelmente não é? Pois é, se alguém te disser que você vai ficar rico e investir nos Estados Unidos através de uma empresa brasileira, esse é o momento de você acionar o seu detector de mentiras pessoal. Ou você acha realmente que dá para transformar um Fusca num Porsche, com só uma lata de spray e um adesivo da Hot Wheels. Tudo bem, eu entendo, a promessa é tentadora, mas não é assim que se faz as coisas. Eu tenho falado muito sobre plano indexado pela Bolsa de Valores americana. O brasileiro que mora nos Estados Unidos legalmente, ele tem acesso a esse produto financeiro a partir de aportes bem menores, mas para o estrangeiro, incluído os brasileiros, eles exigem que os investidores tenham a capacidade financeira de aportar nesses investimentos tão rentáveis e cheios de benefícios, o mínimo anual de 20 mil dólares todo ano. Tudo bem, eu entendo que não é para todo mundo, mas achar que investe na América através de empresas brasileiras é como jogar videogame no celular em vez de ver aquela partida de final de copa ao vivo no estádio no exterior. Rola uma diferença. A realidade é um prato que se come frio, mas uma coisa é certa, é muito melhor do que qualquer ilusão requentada. Ainda sobre aquela famosa diversificação internacional que te vendem, eles fazem parecer como se você fosse o Indiana Jones do mercado financeiro, explorando terras desconhecidas e achando tesouros. Só que na verdade você está mais mais como aquele turista que vai num restaurante temático e acha que está conhecendo o mundo. Encontre um agente financeiro americano que fale a sua língua, que conhece as leis americanas, que vive na América e saiba como transformar seu dinheiro suado em belas notas de 100 dólares verdinha, com a cara do Benjamin Franklin sorrindo para você, com toda a segurança das leis e do mercado americano. Para de tentar se proteger da chuva usando um guarda-chuva feito de papel higiênico. Você ainda vai se molhar e o resultado não vai ser legal. Você tem que sair do terreno pantanoso da insegurança jurídica brasileira nesse momento da história do Brasil. Saia dessa montanha russa de terror, que tem mais quedas do que subidas. Nos Estados Unidos as regras do jogo são claras e olha só, são respeitadas. Uau, que conceito revolucionário para o brasileiro. Respeito, não é mesmo? Então, já está na hora de parar de nadar contra a correnteza em um rio cheio de piranhas jurídicas e encontrar um oceano mais tranquilo. Não acha? Eu acho realmente interessante como tanta gente no Brasil acha que investir em empresas brasileiras que dizem que investem nos Estados Unidos seja uma forma segura de contornar os problemas jurídicos locais desse momento. Isso é como comprar um carro blindado e andar com os vidros abertos no meio da favela mais brava do país. Acho que alguém esqueceu de descontar que bala perdida da insegurança jurídica não escolhe alvo. Se quiser saber mais sobre como investir nos Estados Unidos de forma direta e correta, entre em contato comigo, marque uma videoconferência por Zoom sem compromisso e nós aqui vamos orientar você como fazer isso da forma certa. Ok? Basta enviar uma mensagem para o nosso suporte WhatsApp que está aqui abaixo da tela e o único pré-requisito que as instituições financeiras americanas exigem de estrangeiros nas contas indexadas pela Bolsa de Valores, com todos os benefícios maravilhosos que eles têm, é preciso ter a partir de 20 mil dólares anuais. Isso, com o dólar a 5 reais, seria algo em torno de 100 mil reais por ano, o equivalente hoje a uns 8.300 reais por mês. Se você faz parte dessa elite, então entre em contato e eu e minha equipe não cobraremos nada para te explicar e te orientar como fazer tudo isso em detalhes. Conte sempre conosco e Deus abençoe sempre a sua vida. Tchau, tchau.